Ok, pessoal, sejam todos bem-vindos aí à sala VIP Metodologia FICUB hoje, sexta-feira, dia 12 de fevereiro, sejam todos bem-vindos, bate um papo aí com o pessoal, muita gente novata, muitas perguntas também, vou então pedir para o pessoal ser um pouco mais conciso aí com relação aí às perguntas, para dar tempo para todo mundo, e a primeira pessoa que deixou aqui para poder perguntar para você, está sem microfone, é o Maurício, ele pergunta o seguinte, Bo, quando o preço toca em uma das mimas, estando ascendente e formando os leques, pode ser um setup para compra? Aí colocou, por exemplo, um ativo tocou na mima 17 com leque 310, ou com algum outro leque formado, pode ser uma compra formando pivô, claro. Então, o que a gente precisa fazer é quando o preço toca em qualquer indicador FICUB, a gente tem que ver o cenário total. Então, se tocar num 17, depende se o 17 está agindo como suporte ou resistência, depende também como os outros fractais estão alinhados, quais são as inclinações, quais são os alinhamentos. Então, é difícil responder essa pergunta. A gente tem um curso inteiro que explica isso, horas e horas mostrando combinações diferentes e explicando o que é o mais provável acontecer nesses cenários. Então, não é que o preço toca numa linha FICUB e dá um pivô que vai dar uma compra, pode ser que seja uma venda. E aí, sempre tem que considerar o que é o pequeno, médio, grande e gigante, o que esses fractais estão fazendo. Então, muito, muito importante nesse aspecto. Mas eu não consigo responder de uma forma clara, porque existem vários cenários e aí cada um é um pouco diferente. O que a gente pode dizer é que quando tem leques grandes, a gente tem muito mais probabilidade de dar certo operando na direção daquele leque grande. Leques pequenos, é ruído e tem muita probabilidade de levar a violenada quando você está contra os grandes e gigantes. Então, é muito pouco ênfase em candlestick, muito pouco ênfase em 1734 e muito mais foco em indicadores e fractais gigantes e grandes. Isso que ajuda a gente bastante. Ok, bom. Vamos dar continuidade aí. O próximo a perguntar é o Daniel. Daniel, você está por aí? Estou positivo. Bom dia. Bom dia, não. Boa tarde. Boa tarde. Como é que você está? Boa tarde. Na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta sobre o aplicativo, eu vejo que o Prisma traz uma pontuação. Minhas recomendações. Eu não entendi por que eu tenho algumas ações com pontuação de 7, 7, 7 nos três pontos, né? E essa empresa não foi para uma recomendação. Caso que eu procurei o SLC3. Essa é a minha primeira dúvida. E a minha segunda dúvida é sobre a administração de capital. Que no e-book você me fala que a gente deve tomar um 10% de risco do trade. Só que na hora que eu fui dar uma olhada de governo, por exemplo, vocês tiveram 12 chamadas. Em janeiro, vocês também tiveram cerca de 12 chamadas. Se eu tenho um capital de 100 mil para investir, por exemplo, eu não conseguia participar de todas as chamadas. Como é que eu administro? Como é que eu escolho qual chamada que eu devo participar ou não? Então, primeiro, a questão de 7, 7, 7, muitas vezes, quando a gente abre o nosso Prisma, pode ser que a gente esteja dentro de 7, 7, 7 e olho para o gráfico, o preço já foi embora, não tem um stop interessante e não tem um alvo interessante. Então, não dá para cá fazer um call, porque a gente precisa de pelo menos três vezes o alvo do que o risco. Então, a gente não está olhando todos os ativos cada minuto do dia. Em um gráfico diário, por exemplo, a gente olha uma vez por dia. E aí, tem muitas situações, realmente, onde a gente percebe 7, 7, 7, depois um gap, depois um forte movimento. Aí, não dá para dar call. E aí, você está tocando no assunto que a gente está tratando aqui dentro de casa. O que a gente faz com tantos calls abusos? Como é que o nosso cliente vai entender quais são esses calls que são mais bonitos, que ele deveria operar, considerando que a gente quer colocar 10 ativos, cada um com 1% de risco financeiro na carteira. Então, em 2021, estamos desenvolvendo justamente isso. Uma carteira FICUB, que considera não só as condições técnicas do gráfico, mas também uma classificação fundamentalista. E vamos ter uma carteira mesmo, semanal, baseado nos parâmetros do nosso robô. E talvez, no fim de cada semana, a gente acaba trocando um ativo ou dois ativos, se eles estão performando, a gente vai ficar junto com esses sempre. Mas tem pessoas que querem os calls abusos, eles querem uma alerta. Ah, FICUB está andando no call aqui, deixa eu dar uma olhada para ver. Então, provavelmente, haverá dois serviços. Continuando com os calls abusos, chamando atenção para todo mundo, que é da comunidade. quando tem um setup bonito, para ele avaliar. Não, acho que esse setup está mais bonito, eu vou vender alguma coisa e entrar nessa. Ou avaliar. Não, acho que eu não vou entrar, porque eu já estou com casa cheia de 10 posições que estão andando bem. Aí você poderia ter também a opção de seguir fielmente a nossa carteira, que vai considerar vários outros fatores. o Sharpe Ratio, por exemplo. A gente vai olhando a questão de diversificação e risco carteira. Então, tem várias outras questões de carteira que não estão sendo divulgados ou utilizados nos nossos calls atuais. E aí, recebemos bastante feedback. Cara, como é que eu vou operar 12 calls? Como é que eu sei qual é o melhor? Pô, se eu entrar aqueles que estoparam e deixar os outros para trás, eles vão embora sem mim. Então, a gente vai dar mais conselho profissional em relação disso com o desenvolvimento de uma nova carteira. Obrigada. E viu, Daniel, pela sua participação, tá? Daniel, a gente olha para o gráfico muitas vezes e fala, cara, como é que a gente perdeu essa entrada aqui? Depois a gente olha para trás e entender que o robô não sugereu, porque não tinha relação retorno-risco. Então, a gente está estudando também qual é a relação retorno-risco no longo prazo, que é o melhor, digamos, melhor nível, né? Será que o 3 para 1 é o melhor? Ou será que 3 para 1 acaba inviabilizando algumas operações que teriam dado certo se a gente tivesse aceitado 2,7 como a relação retorno-risco? Então, como é tudo automatizado, o robô não sabe, você fala para ele, robô, eu só quero 3 para 1. Abaixo disso, eu não quero. Mas aí você olha para o gráfico e fala, pô, esse gráfico está lindo, porque esse robô não deu para mim. Aí você volta para trás e percebeu, porque ele não tinha relação retorno-risco 3 para 1, tá? Quando o candle fechou. Então, tem várias questões que a gente está tentando ajustar para deixar arredondinho. Obrigada, Daniel. O próximo que está na lista aí para as perguntas é o Márcio Senna. Olá, boa tarde. Boa tarde, Bo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. A minha pergunta vem de iniciante. Eu não sei o que é o Ficube. Eu comecei agora a pesquisar, a estudar sobre trade, sobre operações. E queria saber especificamente se vocês têm algum curso ou treinamento, iniciando do zero mesmo. Porque realmente eu não sei o que é um stop, eu não sei o que é um game, não sei nada. E como eu vejo alguns vídeos, assim, e foi daí que eu cheguei até você, Bo, os vídeos que eu vejo, eles falam de uma maneira geral, inclusive o seu também, já de algumas estratégias. Então, como eu não conheço o pontapé inicial, aí fico completamente perdido, né? Mas aí estou aqui porque gostei, logicamente, do seu curso ou do seu vídeo, da sua maneira de passar o conteúdo. Mas, no meu caso, especificamente, zero, 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 zero. Obrigado. Então, Márcio, a gente está aqui para ajudar todos os níveis de principiante até as pessoas que têm mais experiência. O que eu posso te dizer? Você tem interesse em entrar no mercado financeiro? Eu acho que você vai entrar de qualquer jeito, né? Porque as pessoas têm curiosidade. E tem vários benefícios, realmente, de operar da forma correta. Particularmente, o crescimento até exponencial, assim, se compondo com resultados mensais no longo prazo. Então, essa é uma ferramenta maravilhosa quando você tem uma perspectiva de novo. Agora, entrar no mercado financeiro não é só uma questão de seguir um guru ou fazer um setup. É muito mais a questão psicológica combinado com um belo gerenciamento de risco e de capital. E uma maneira de ler e entender o comportamento mais provável do preço. Então, é isso que a gente oferece para todo mundo. E o nosso curso foi estruturado para quem realmente está começando. entender os fundamentos desde o início e os porquês atrás disso. Não é só assim, faça o que eu mando. É fácil o que está certo perante as regras do sistema que é baseado em natureza, matemática, estatística. E aí, é bem saudável de ponto de vista psicológico e, logicamente, diretamente de risco. É muito fácil perder dinheiro na Bolsa de Valores. Muito fácil. É muito mais fácil perder do que ganhar. Se eu quiser perder um milhão de reais em um dia aqui na Bolsa, eu posso fazer assim. É só começar saindo, fazendo besteira que eu posso perder um milhão. Agora, me fala se é fácil ganhar um milhão em um dia. É muito, muito difícil. Muito difícil. Então, você tem que ter muito mais capital do ponto de vista estatístico para fazer isso. Mas, cara, eu posso fazer qualquer besteira e perder um milhão assim. Então, para começar, começar num lugar sério, um lugar de resultado, um lugar onde a gente, primeiro, que é seu bem. E não está falando assim, vem aqui, você vai ficar rico. Olha assim, com pouco dinheiro, você vai multiplicar por 10 vezes isso e tal. A gente não toca nessa questão de ganância. Às vezes, a gente toca na questão de ganância para você ser alertado. Todo mundo gosta de ganhar dinheiro, mas é difícil. Você precisa estudar, você precisa treinar. Você vai ter muitos ordens em estudos, no treinamento. vai ter que colocar seu dinheiro também para fazer um bom curso e ter boas ferramentas. Então, nós temos tudo isso para te oferecer. Você vai aprender a coisa certa desde o início, o que funciona. E não precisa mais do que isso. Nós eliminamos uns 99,9% de análise técnica convencional e todas essas ferramentas e cursos, etc., que você vê por ali. E isso porque eu tenho 20 anos fazendo isso, 25 anos fazendo isso. Sei que funciona, sei que não funciona. E a gente tenta fazer da forma que é simples e fácil de entender. Mas eu vou te falar. O lado mais difícil é o lado psicológico, porque a gente nasce de ponta cabeça com o mercado. Então, a gente tem 14 horas de curso só sobre isso, a bolsa na cabeça. Enfim, podemos te ajudar, mesmo você não sabendo nada. Nós temos um módulo também no nosso curso online que o mestre Alan fez, que fala sobre os fundamentos. O que é um corretor, o que é um pedido de mercado, de limitado, como você faz uma operação, posto de renda, um monte de coisa básica também que a gente fornece para vocês. Enfim, pode experimentar. A gente vai estar sempre aqui para te dar apoio. E vocês também que já sabem operar, sabem que quando você bota o Ficlube para trabalhar no gráfico, também aumenta os seus resultados. um bom trade system, um bom trade system. Obrigado, Boa. Obrigada, Vim Márcio. Obrigada você pela participação. O Boa, inclusive a Janilce também é novata e que a preocupação dela era justamente a mesma preocupação da do Márcio, então acho que já ficou esclarecida aí para ambos aí. Dando continuidade aí, o próximo a perguntar, Benati. Você está por aí, Benati? Estou sim, estamos ouvindo legal aí? Estamos sim, boa tarde. Fala, Benati. Boa tarde, boa satisfação estar falando com você. Está uma honra. Eu quero fazer uma pergunta relacionada às criptomoedas. Eu assisti na sua última live sobre o seu aporte e vendo que grandes outras instituições e alguns outros grandes traders também estão começando a aportar a grande porcentagem da carteira em Bitcoin. Você considera que o futuro dessas criptomoedas seria um caso de um storage para a capital, para o nosso capital, como uma forma de segurança? E a outra é se o seu método, o seu setup, o fato do Bitcoin hoje não ter muitas, em termos de price action, a gente não ter muitos reguladores de preço, formadores de preço, ele operaria mais limpo, seria para operações de curto, médio prazo? Bom, eu acho que as cooperações, as instituições, os fundos estão acordando, sim, para a questão de criptomoedas, principalmente o Bitcoin, eles não estão alocando grandes quantidades de capital lá. Tem algumas empresas que colocaram tudo, o MicroStrategy, 1.3 bilhões, mas o Tesla, 1.5 bilhões é quase nada. Tem, assim, grupos com trilhões e trilhões e trilhões de dólares que estão colocando meio por cento, um por cento, colocando o dedinho na água para ver como é que é. só que se todo mundo tivesse, se todo mundo fizesse isso no mundo inteiro, e é possível que todo mundo faça mesmo, porque Bitcoin é um ativo mundial, ele tem aceitação mundial, um hedge muito grande, se a gente colocasse isso, só 1% do capital em Bitcoin hoje em dia, a gente teria uma valorização de Bitcoin na faixa de 20% a 50%. e 1% de ativos no mundo inteiro entrando nesse aqui. Sim, ele é uma reserva de valor. As pessoas estão saindo de ouro, por exemplo, para entrar no Bitcoin. Ele está sendo receito mesmo, aceito, quer dizer, aceito pelas instituições. Então, está diferente do que era antigamente. esses criptoativos, eles sigam o Ficube da forma surpreendente. Eu acho porque a gente tem muitas pessoas técnicas operando nesses mercados, então, eles agem nos pontos corretos e o preço está seguindo os fractais Ficube e fielmente como qualquer outro gráfico. Mas é muito bonito ver isso. Quer te mostrar como é que a gente está hoje em dia só aqui nos calls que a gente fez no aplicativo. Então, posso mostrar minha tela aí, Mônica? Pode sim, Boa, já está liberado. Aqui. Isso aqui são os calls que a gente fez por enquanto no nosso aplicativo 10 calls encerrados. Nós estamos com 5 calls em andamento. E aí, o que ele faz isso? Não expande. Pode perceber que a gente tem uma taxa de acerto bastante interessante, 80% nos 10 calls encerrados. os calls que estão andando em andamento 100% estão andando no dinheiro. Então, a gente errou duas operações em 15 por enquanto. E aí, o resultado não foi nada espetacular até a gente começou a entrar nesses fortes movimentos em dezembro, janeiro, agora fevereiro. Você pode ver um crescimento muito forte nas porcentagens e se você tivesse colocado mil reais na primeira operação e depois aplicando nos outros calls, teria um resultado fantástico. Não é tão simples pegar todo o dinheiro e botar dentro de um único criptoativo. provavelmente está distribuindo o risco e fazendo uma questão de carteira aqui com 10% de capital tudo aplicado em cada um, algo parecido. A gente vai fazer essa simulação também. Eu posso te dizer que no meu aqui em casa eu tenho nesse momento 65% do meu capital em criptoativos. Desses 65%, um terço está em dinheiro e o outro dois terços aplicados. Então, a gente está com uma boa grana aplicada lá. Esse é o meu business, eu entendo, acompanho todos os dias isso. e a gente está fazendo uma brincadeira agora. Uma brincadeira é o número de 4.042.042. Esse número está mudando todos os dias. Eu estou brincando com todo mundo para adivinhar o que é esse número. 4242. 4242 é o número de vezes que eu multipliquei a assinatura mensal do FICUB. nos últimos seis semanas. Quer dizer, se você pegar 62 reais que é a nossa assinatura mensal e multiplicar por 4.242, você vai ver quanto dinheiro a gente em casa, eu e Maria Alice ganhamos em cima de criptomoedas só nos últimos seis semanas. Então, é muito impressionante como eles seguem os fractais FICUB, como eu olho aqui no nosso prisma. Aí eu falo assim, manda um whatsapp, meu amor, a gente tem que comprar assim, assim, assado. Ela falou, pergunta quanto, quanto a gente pode e tal, e ela faz, e bum, o negócio faz assim, uma flor bonita. Vai sempre acontecer? Não, mas está acontecendo no momento. mas eu acredito que isso aqui seja uma oportunidade nos próximos dez, vinte anos. Isso me lembra muito no início dos anos oitenta, quando a gente começou com uma onda muito forte de tecnologia, personal computer, software, MS-DOS, lembra? Modems, Internet, Robotics. É, então, Robotics é muito forte também naquela época. Então, a gente está numa segunda onda, Blockchain vai fazer parte disso, não tem como escapar. Eu acho que Bitcoin também vai fazer parte e tem vários criptoativos que estão desenvolvendo, são os primeiros para desenvolver vários produtos e serviços que estão trazendo no mundo atual, dentro do mundo de Blockchain. E eles estão assim, realmente com, estourando com vários novos businesses bem interessantes. decentralized finance. Cara, está arrebentando. Então, sim, eu sou super fã, mas eu acho que tem que ter cuidado, que tem mais volatilidade, você tem que, se você vai, vai estar muito aplicado, fortemente aplicado, você tem que aguentar um pouco de calor também. Mas dá para todo mundo começar, começar a colocar mil reais no Bitcoin, esquece, acorda daqui uns 10 anos para ver quantas centenas de mil reais você tem na sua conta. Essa semana eu estou com 30% já, de retorno. Mas eu comecei a entender que não é mais como um investimento, né? Ah, vou pegar, não, é como uma forma de começar a pensar, virar a moeda que a gente entende hoje para essa nova moeda. E também à medida que essas instituições vão entrando, eu acredito que a volatilidade também, que é o maior medo, ela vai diminuindo também, né? Sim, porque as grandes instituições não gostam de volatilidade. Mas, quando acontece isso, o Bitcoin já está em 500 mil dólares, 10 vezes mais do que hoje. E não é aquela opção, né? Se você tem Bitcoin, é quando, é igual a Bolsa, né? Se você investe na Bolsa, mas sim quando, né? Eu acho que sim. Ótimo, obrigado, viu, Boa? Obrigada aí, viu, Benete, pela sua participação. Um grande abraço. O próximo que ela está perguntando aí é o Miguel. Miguel, você está por aí? Só ativar o seu microfone caso você esteja aí. Oi? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, pode fazer a pergunta. Valeu. Ok, a maioria das minhas dúvidas já foram sanadas com perguntas inteligentíssimas e respostas e, de novo, então, agora são coisas simples que eu queria perguntar. É sobre a operação na corretora, lá na Exxange, que chama, né? Eu comecei tem pouquíssimo tempo, não consigo me habituar com os gráficos, então, eu prefiro os calls. E eu queria saber se a empresa aí me manda os calls com entrada, saída, loss e margem de projeção de lucro, né? Vamos dizer assim, de gain. Eu queria saber se todas as corretoras têm as moedas que o BOR normalmente indica, que a empresa indica, e se todas têm aquela telinha, igual tem as corretoras brasileiras, que eu consigo botar o meu stop loss, o meu stop gain. É só isso agora que eu preciso. O resto, eu já tirei todas as dúvidas aí com a menina. Tá, Miguel, então, eu vou te mostrar nosso aplicativo aqui, ver se ele consegue. Eu já tenho ele instalado, Boro. Eu já assinei, eu assinei, eu assinei ações brasileiras e assinei criptomoedas ontem. Ah, tá. Então, você já tem, já tem, eu não sabe. Já tenho, assinei. Eu só tenho o procedimento lá na corretora, porque eu estive olhando, nem todas as corretoras têm os ativos que você põe de criptomoedas. Eu, por exemplo, estou assinando, nem terminei ainda, Foxbit e talvez o Binance, que me passou a ser mais confiante. Mas eu não consegui abrir ainda, eu não sei se eles têm as telas, tipo o Homebrook das corretoras, igual o Pedro XP, que tem lá, eu consigo colocar tudo, do jeito que você me manda. Você está entendendo? Eu comecei com isso também. Então, o Foxbit, sim, eu tenho conto na Foxbit e na Binance. Binance é completo, Binance você tem pedidos, assim, mercado limitado, stop loss. no Foxbit, você tem mercado limitado, mas não tem um stop loss ainda no Foxbit. Então, é um bom comentário que não tem um stop loss aí. Mas a questão de fazer seu pedido é como um brasileiro, assim, um corretor brasileiro aqui também, você olha o proativo, qual preço que quer comprar e vender, se é mercado, se é ou não, quanto você quer arriscar, quando vai ser seu stop. então é bem intuitivo, não é muito difícil não. A questão do Binance, porém, tem um pouco de complexidade pela possibilidade de você combinar várias ativas. Por exemplo, eu quero vender Bitcoin e esse Bitcoin seja convertido em Ethereum. Ether. Eu quero vender Bitcoin e transformar isso em Polkadot. aí eu quero vender Cardano e isso virar o Atom. Então, você tem como decidir qual é que você quer vender para converter em outros. Então, você tem um pouco de complexidade nisso, caso você queira entrar nessa loucura de pares, etc. aqui. Mas, se você quer comprar, vender Bitcoin, Ethereum, XRP, esses principais criptoativos, como qualquer outra corretora. Isso é assim, você acha mais complexo então operar na Binance, Binance, eu não sei bem como é que chama. Eu não acho complexo, mas você tem muito mais opções lá. Então, você tem que saber o que você quer fazer. Ah, eu quero comprar Bitcoin com reais. Tranquilo. Eu quero trocar Bitcoin. eu posso vender o Bitcoin, eu posso vender o Bitcoin e ficar depositado lá o real para eu comprar outra depois, outra moeda qualquer. Sim, sim. Tem jeito. O que eu faço? Depende também como é que está o dólar, mas o que eu faço? Mando dinheiro para lá, converte para um stablecoin. Stablecoin é algo que está ligado com o dólar. Então, por exemplo, eu mando reais para lá e compro BUSD, que é o Binance USD, US Dollar. E aí, agora, os meus reais estão em dólares digitais. Aí, com esses dólares digitais, eu posso comprar qualquer cripto ativo. Quando eu venha do cripto ativo, eu converto de novo por dólares digitais. E agora, a última pergunta. Aqui, por exemplo, se eu pegar essa Foxbit, e pegar uma outra brasileira, tipo, mercado Bitcoin, eu estou bem servido ou não estou bem servido? É melhor eu vir lá fora com essa... Desculpa, Miguel, baixou muito o seu microfone. Eu não te escutei. Não, a última pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Em vez de eu fazer nessa corretora lá de fora, a Binance, se eu fizer com alguma outra aqui no Brasil, me atende também, legal? Se eu ficar com a Foxbit e mais uma outra. Por exemplo, mercado Bitcoin, não sei. Não sei. Eu sei que o mercado Bitcoin é o maior do Brasil, mas eu não entrei para ver o que ela oferece de ponto de vista de criptoativos. Eu sei que o Foxbit está limitado nesse aspecto, Binance é o maior do mundo, menos limitado. Mas eu não sei. Mercado Bitcoin, eu sei que é uma empresa boa, séria, ela também tem uma reputação forte, mas pessoalmente eu não conheço. Ok. Obrigada, Miguel. Obrigado, um abraço, tudo de bom para vocês. Abraço para você também, obrigado pela participação. O próximo que está perguntando aí é o Denilson. Boa tarde, tudo bem? Fala, Denilson. Eu já vou dar uma ajuda aqui para quem está iniciando. Eu comecei a mexer nessa Bolsa de Valores em julho do ano passado e como todo iniciante, eu enfei os pés pelas mãos e acabei perdendo quase 30 mil reais aí. Então, eu dou a dica para os iniciantes que estudem bem, procurem uma pessoa séria e eu acho que depois que eu comecei a ver você aqui, nos meus treinamentos aqui agora no simulado está melhorando bastante. E eu também, assim, eu estou com 52 anos, eu não tenho como investir coisas para muito para prazo de longo prazo. Algumas coisas eu queria para curto prazo ou algumas para médio prazo. O trade, é bom continuar tentando no trade por enquanto? Bom, Dineu, são primeiros 52 anos é novinho, cara. Eu queria ter 52 anos. Está certo, está certo. E aí, não se preocupe, cara, porque o jeito que está hoje em dia, nós vamos viver assim, além dos 100 anos. Então, você tem quase 50 anos para operar na bolsa e esse de longo prazo, sim. Que bom, que bom. Mas, assim, a questão sempre, assim, é bom investir ou não, é bom, no longo prazo é bom, é bastante interessante. é importante ter uma visão de longo prazo na bolsa de valores. Eu te pergunto, assim, dessa perda de 30 mil, foi day trade, foi swing trade, como é que foi? Day trade, só day trade. Então, esse é o problema. Eu apostava muito alto, né? Eu apostava muito alto. Depois, a partir de outubro, eu comecei a praticar e quando eu entrava no real, eu ponhava pouco para ver se eu estava bem, mas o psicológico, como você fala, ainda foi o mais forte para me ter perdido, né? Então, eu acho que você já respondeu a sua própria pergunta, porque se você está fazendo day trade e está sofrendo do ponto de vista, o ponto de vista psicológico, estava fazendo alavancagem, estava perdendo 30 mil reais, e a sua pergunta é, vale a pena continuar? A resposta certamente é não, porque a gente tem que ser traders investidores para ter um retorno positivo em cima do nosso capital e não para perder dinheiro e alimentar as carteiras das outras pessoas. Muitas pessoas alimentam o mercado porque não estão preparados do ponto de vista psicológico, matemático, operacional. E o day trade é difícil. É difícil porque tudo é muito rápido, as coisas acontecem rapidamente e as pessoas também têm expectativas, de ganhar um certo dinheiro todos os dias, têm metas de ganho, etc. Enfim, mais uma vez, se eu quiser perder um milhão de reais em um dia do day trade, eu faço isso tranquilamente. Agora, a pergunta foi a última vez que eu fiz 30 mil reais em um dia no day trade. Difícil, porque a gente precisa alavancar ou a gente precisa colocar um capital a mais. Quando você entra com uma posição maior, já, assim, começa a tremer. Quando você está com medo, você sabe que não está no lado racional do seu cérebro, você está no lado intuitivo. Então, você vai ficar macho quando está com uma perda e vai ficar manso quando você está ganhando. Isso é o posto do que você precisa fazer para ganhar. Então, acho que vale a pena não fazer mais day trade, Nelson. E aí, ver quanto capital sobrou para a gente começar a fazer um planejamento de swing trade no longo prazo para esse capital. Primeiro, não pode perder esse capital. Ok. Obrigado. As ordens. obrigada aí, viu, Denilson, pela sua participação. Pessoal, o próximo está perguntando aí, o Otávio. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo jóia, Otávio. Fala, Otávio. E aí? Queria agradecer aí, de novo, a disponibilidade de vocês, Bo, Mônica. Prometo que hoje vou tentar fazer uma pergunta um pouco mais fácil, tá bom. Tá bom. semanas eu tenho feito umas perguntas meio difíceis. Queria agradecer também, Bo, muito por conta de você e do professor Góes. Eu participo de uma comunidade de traders, é como se fosse uma rede social mesmo e já faz um mês, mais ou menos, eu decidi começar a fazer análises minhas mesmo, utilizando a metodologia Ficube e, cara, a galera de lá está apaixonada, eu sempre tenho recomendado porque realmente foi o que tem feito a diferença pra mim. Excelente. A minha pergunta hoje vai ser bem simples, bom, eu vi que você falou hoje na sala de manhã que você faz meditação, yoga e tudo mais, cara, como que você consegue, conseguiu chegar nesse nível de operar literalmente sem o lado emocional, como foi realmente só a experiência, a vivência na área ou teve alguma coisa a mais que você buscou fazer pra atingir esse nível de quando ganhar não entrar em euforia e quando perder também não entrar em pânico? É, experiência, experiência. Eu já sou um cara assim, assim, mais quieto, né? Eu sou introvertido, eu tenho uma mente curiosa, eu gosto de analisar bastante, pode ser idade, né? Também. Quando eu era barman, minha vida era bem mais emocionante, vamos dizer, mas agora que eu tenho quase 60 anos, já tenho a vida feita, estou com mulher da minha vida, lindos filhos, família, trabalho que eu gosto, carreira e tal, a minha perspectiva é diferente. Vou te falar, cara, eu apanhei muito, muito, muito e eu finalmente entendi que eu não quero apanhar mais. Então, o que eu preciso fazer? Arriscar tão pouco em cada operação que eu não estou nem aí se eu ganhar ou perder. Só que, eu só entro em operações que eu entendo que tem uma vantagem estatística para mim, pois deixa a operação andar e ou estopar ou chegar no alvo para reavaliar, sei lá. Então, não pode ficar com medo, não pode ficar com euforia, muita alegria. E aí, tem que redefinir o que é o sucesso no mercado. Eu quero ter sucesso, sempre. Sempre fui um cara de muito sucesso. eu achava que ganhar dinheiro na bolsa era a medida de sucesso. Ganhar o trade era a medida de sucesso. Mas não é. Ganhar dinheiro na bolsa é uma consequência de uma redefinição de sucesso. Sucesso é operar seu trade system que tem uma vantagem matemática e estatística da forma correta com disciplina fazendo o mesmo jeito, da mesma forma sempre. E arriscando tão pouco em cada operação que você não liga o lado emocional. Então, as pessoas, como é que eles realmente entram no mercado e perdem dinheiro? Primeiro, eles pensam em dinheiro. Segundo, eles pensam em ganhar dinheiro. Já é uma emoção. Ou eles pensam em não perder esse dinheiro. Já é uma emoção. Não sabem como operar. Não sabem o que é gerenciamento de risco capital. não sabem nada sobre psicologia do mercado. E não sabem ler o gráfico. Ficam operando no barulho de candlestick porque um grande guru que faz marketing falou sobre padrão de candlestick. Pergunta se esse guru está ganhando dinheiro operando candlestick. Ele está ganhando dinheiro vendendo curso candlestick. Mas ele não está ganhando dinheiro operando candlestick. Então, tem tudo isso. Cara, muitas pessoas me ajudaram ao longo da minha vida. Foi difícil o tombo que eu levei. Foi difícil também de superar isso. agora, eu acho que não dá para ficar isso só para mim. A gente oferece para quem quiser. A gente não tem nenhuma pressão de você ter que fazer qualquer coisa conosco. É o seguinte, você tem interesse no mercado financeiro e você quer ajuda de aprender e desenvolver as habilidades necessárias para ser um ganhador consistente no longo prazo, estamos aqui para te ajudar. É um grande prazer também quando a gente consegue, a gente recebe depoimentos todos os dias de pessoas dizendo, meu, muito obrigado porque Ficube não é só um método de trade, é uma filosofia da vida. Então, a gente tem várias pessoas felizes, outras que ainda estão aprendendo, que não chegaram lá ainda, outras que nunca vão chegar porque não tem disciplina e consistência ou não querem estudar ou fazer o que é necessário para aprender assim de ser ganhador na bolsa. Enfim, estamos aqui para oferecer essa ajuda, temos um business em cima disso sim, nós temos cursos e também tem análise, acontece que a gente faz junto, a gente faz resultado e o Trade System funciona bem e a gente quer ser o bem. Então, essa é uma grande vantagem também nesse mercado financeiro que está cheio de gente que só quer ser o dinheiro. Eu não quero ser o dinheiro, eu quero ser o bem. Tá bom. Obrigado, viu, Boa, obrigado muito. Fico feliz, Otávio, que você está conseguindo melhorar com o Ficube e que, mostrando para os outros também, a gente agradece na exposição se está dando para a metodologia. Aliás, quer tirar a CNPI, vem ser mestre Ficube junto conosco. Estou estudando para isso. Beleza. Beleza, dá tempo de mais uma aí, Boa? A última? Dá. Vamos lá, Rodrigo, você é o próximo aí. Já está por aí, Rodrigo? Não? Então, deixa eu ler a pergunta aqui do Rogério. O Rogério pediu para você comentar, Boa, sobre o Caio comprou dos irmãos Góes, tá? Com certeza, ele é aluno AGT. A pergunta dele é o seguinte, o limite para a compra no Pubec é o PV305 ou PV72? Ele está em busca de boas entradas nos fundos. Rogério... Caio comprou, o que quer dizer isso? Da forma genérica. Aliás, eu adoro essa nomenclatura, né? Isso é uma frase do Góes. Góes que criou essa frase, Caio comprou. Antes de me conhecer, antes de conhecer Ficube, o Góes já utilizava Fibonacci e tendência. Então, eu gosto muito do estilo operacional do Góes porque ele acredita na tendência, ele aposta na tendência e ele faz isso quando o preço faz uma realização. Realização para quanto? Para 50, 60, 78% no máximo do movimento anterior. Acontece que agora com o Ficube ele utiliza nossos Mimas e PVPC para identificar pontos interessantes também do mercado virar para cima linhas verdes ou virar para baixo linhas vermelhas. Então, Caio comprou, funciona muito bem. Muito bem. O Góes não gosta do gigante, então ele não coloca PV3, ele não coloca 1300 cannels no gráfico dele. Ele só tem duas linhas verdes em vez de três. Mas ele utiliza o santo, ele utiliza as Mimas, mas o principal coisa que o Góes está fazendo é a questão do Forrest Gump. Forrest Gump compra a realização de cada, cada realização, o Forrest Gump compra quando o preço vira para cima se o preço estiver fazendo topos e fundos ascendentes. Está fazendo assim? Ele vai comprar quando o preço vira para cima. Aonde vai virar para cima? 50%, 62% do movimento anterior. Acontece com o FICUV e a gente tem algumas coisas a mais. Por quê? Quando você tem uma realização, ele precisa ganhar mais combustível na realização para continuar na tendência e você vê isso com as Mimas. E quando você tem três linhas verdes, é simples. Voltou para a segunda linha verde, compra. Isso é caiu, comprou. Levantou, curtou, vira de ponto cabeça esse cenário e vende quando o preço toca na segunda linha vermelha. Agora, o Góes ia acertar mais, eu acho, se ele não fosse, se não estivesse meio teimoso em relação de não colocar o gigante no gráfico dele. mas ele não vai colocar de jeito nenhum. Eu já falei para ele mil vezes, cara, coloca gigante aí, porque muitas vezes está fazendo operação dentro de uma consolidação que isso não está vendo. Mas ele não coloca. Isso é então mais uma vantagem do mestre, Fikubi. Mas eu vou falar, o Góes é o meu brother, adoro ele. Eu e ele temos 17 anos de diferença na idade. Conheci ele quantos anos atrás? Bom, várias, vários anos atrás. E aí, personalidades diferentes, ele é tudo aberto, carioca, gozei todo mundo, bom, vevan, e eu sou um cara mais conservador, mais velho, etc. A gente fazia uma excelente parceria quando estava na Clear. Foi muito legal. E eu agradeço sempre o Góes, é fiel, Fikubi, sempre foi fiel e sempre é fiel. E aí, eu já tinha muitas pessoas passar pela Fikubi e sair para lá, para lá, para cá, vendendo o curso, mas não citando a metodologia ou a fonte. O Góes não é assim, ele é brother, ele é fiel, gosta de Fikubi, acerta com Fikubi. Então, esse é bom para a nossa marca e bom para os clientes também. Maravilha, Bo. acho que encerramos a sala aqui de hoje, agradecendo a participação de todos mais uma vez. Lembrando, o pessoal que chegou depois na sala, estou nesse momento novamente deixando o link para vocês. Nesse link você vai encontrar todos os nossos contatos, as nossas redes sociais, o nosso e-book Fikubi, tem uma palestra lá super bacana que o Bo, daqui a pouco ele vai falar a respeito disso que ele fez na Unicamp. então super bacana o material rico, poderoso lá para vocês poderem estar assistindo gratuitamente. Depois, não esqueçam também de deixar o feedback para a gente lá com a opinião de vocês e o depoimento. Tá bom? Bo, fala um pouquinho da palestra para o pessoal assistir. Palestra? Palestra Unicamp? Vale a pena assistir. É divertido, é leve, mas tem muita informação. Você vai aprender os fundamentos necessários de tese no longo prazo. E isso quer dizer de rentamento de risco capital, psicologia do mercado e leitura do gráfico com o Ficurbe. Então, é gratuito, gasta uma hora, eu acho que vale a pena, vai te ajudar bastante. Também, baixa o livro eletrônico, porque é um resumo também impresso na palestra, com algumas mais perspectivas interessantíssimas. Desculpa que eles estão batendo aqui, já há 13 horas começou, saiu a hora de almoço e os caras estão batendo de novo aqui. Tem que sofrer isso, porque eu fiz sete meses, uma reforma assim, danada, assim, atrapalhando os vizinhos, agora... Eu tenho que aguentar. Bom, gente, eu não sei se a gente tem gente também da comunidade que aparece aqui nas sextas-feiras, seria interessante, Mônica, de vez em quando, alguém que não seja eu, que já é da comunidade, aparecer aqui e falar para as pessoas que estão pensando em entrar na comunidade, né? O que eles estão achando, se eles estão gostando, tendo benefício, etc. Então, o depoimento... É, o da EBS está por aí, está por aí da EBS? Está por aí ainda? Aí, eu acho que poderia ser interessante a gente ter essa possibilidade, porque é bem mais poderoso quando a comunidade fala do que quando eu falo. O que eu posso mais dizer? Prepare-se, porque se tiver interesse realmente no aplicativo, no curso online, a gente está preparando para o quinto lançamento do curso online, provavelmente no fim de março, por ali, início de abril. e aí vai guardando os seus troquinhos aí para entrar na comunidade, se quiser. Caso contrário, vai estudando, vai lá nas redes sociais, veja nossos posts, vai lá na Bolsa na Cabeça e já começa a estudar tudo, importante. e a gente está aqui para te ajudar. Quando está a sua hora, você acha que sim, eu quero ajuda, eu preciso ajuda, eu quero um bom mentor e um excelente Trade System, estamos aqui e venham com o seu tempo, eu não vou te pressionar para vender, para comprar qualquer coisa, tá? É isso. Mais uma sexta-feira, é um prazer estar com vocês sempre. Sexta-feira que vem estamos de volta. Eu quero desejar um excelente final de semana e carnaval para todo mundo. Descansem bastante. Opa! Descansem bastante. E a gente está de volta aqui semana que vem, sexta-feira. Show de bola. Deixa eu só complementar uma coisa, pessoal, sobre o curso que o Bo falou aí na quinta edição, no link que eu deixei para vocês no chat, tem a lista VIP, então, para você ser informado sobre a abertura dessa nova turma aí, é só preencher os seus dados lá, é gratuito, é só mesmo para você ser avisado sobre essa nova turma, tá? E respondendo a pergunta aqui do chat também, daqui a pouquinho vai ter um replay lá no nosso canal do YouTube aí, quem não nos segue lá, por favor, deixe seu comentário, o seu like lá para a gente, daqui a pouco está por lá também, tá bom? Lá nesse link também tem o nosso YouTube. Já tirou as fotos? Não, ainda não. Vamos tirar agora. Eu quero te mostrar, eu quero te mostrar uma foto aqui, posso mostrar uma foto para eles? Pode, eu tenho até medo, que foto que você vai mostrar aí? Ó, falar nisso, o pessoal aqui no chat quer saber como que anda a obra do City, Você está deixando, o pessoal está falando que você está deixando ele sem atualização. que que a gente faz, o que que a gente precisa para ganhar dinheiro na bolsa de valores? O que que é o mais importante? Fala aí, pessoal, o que que é mais importante aí, Otávio? equilíbrio, 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 aí o equilíbrio, equilíbrio do mestre Fikubi, aí estão vendo aí? Aí, eu estou gostando de yoga, um ano e meio, assim, parece que eu tenho 30 anos de novo, é muito bom isso, mexer o corpo, e assim, realmente as questões, os benefícios psicológicos, emocionais, bem fortes, aí, não sei se a gente comenta, mas daqui a pouco a gente vai começar a oferecer um serviço para todo mundo aqui da comunidade Fikubi, de ter, junto com o meu yogi, o mestre de yoga também, faixa preta em jiu-jitsu, para fazer alguns exercícios nas quartas-feiras, nesse horário, meio-dia, exercícios de respiração, de meditação, e alguns movimentos simples para deixar o corpo mais leve, vão começar a fazer essas coisas nas quartas-feiras, então, se tiver horário para acompanhar, eu acho que tem um grande benefício também. Com certeza, vem novidade para aí, eu acho que o Otávio gostou, viu, Boa, só pelo sorriso dele, eu acho que gostou. Aqui, pessoal, vamos, quem tiver aí com câmera aí e puder ativar aí para a gente poder tirar uma foto aí bem bacana, né? Vamos tirar agora, tá? O pessoal está abrindo a câmera aí, isso, vamos tirar aqui primeiro dessa página aqui, essa primeira, vamos lá, aí, vou salvar aqui, primeira página já foi, agora aqui a segunda. Pessoal, obrigada aí pela participação de vocês, lembrando que sexta-feira que vem estamos de volta, no mesmo horário aí de meio-dia, tá? Grande abraço para vocês, obrigada pela participação, tchau, boa, obrigada, viu? Obrigada a todos. Obrigado, Mônica, abraço para vocês, bom carnaval, semana que vem. Carnaval, pessoal. Até mais. Obrigado, igualmente, até mais. Valeu, abraço, tchau, tchau.